Olá, estamos aqui com o Paulo Kendersky, da WBI Brasil, que trabalha com comunicação digital. Ele ministrou hoje a oficina, os 5 dicas fundamentais para o sucesso do e-commerce brasileiro. Paulo, pode dar uma resumida para nós, então, qual essas dicas para ter sucesso na e-commerce? A gente, analisando todo o mercado mundial, a gente sempre identifica, nas empresas de sucesso, 5 ações que são muito fortes. A primeira, e eu diria que a principal, é o posicionamento orgânico dos mecanismos de busca. Hoje as pessoas procuram muito produto, serviço, qualquer informação, através dos mecanismos de busca. Isso hoje corresponde, então, a de 40% a 50% do tráfego dos sites. Então é fundamental começar com uma boa plataforma que permita o posicionamento. O segundo é a questão das redes sociais, que hoje, principalmente com o uso do celular, explodiu no mundo inteiro. Então as empresas precisam ser interativas, trabalhar bem nas redes sociais, a sua comunicação. O terceiro é a publicidade, que exige sempre que a empresa tenha um investimento nas principais plataformas de publicidade do mundo. E uma das vantagens é que não existe um limite mínimo. Eu posso investir qualquer valor e o meu resultado é proporcional a esse investimento. O quarto, a dica que a gente sempre dá é o monitoramento. É fundamental que as empresas monitorem, não vamos dizer 24 horas, mas o tempo inteiro, aquilo que está sendo falado da sua marca, dos produtos, e principalmente do mercado que ela está atuando. E a última dica, que eu considero, em termos de investimento, um pouco mais avançado, principalmente recursos humanos, são o uso de ferramentas de inteligência digital. Hoje, os principais players utilizam muitas dessas ferramentas, desde a identificação do perfil do usuário, através de cookies ou de outras ferramentas, mas que elas explorem muito as ferramentas de toda a internet. Outra coisa que eu ia te perguntar, é a primeira vez que tu vem aqui do Fisle, o que achou da receptividade aqui no evento? É a primeira vez que eu participo e eu considero, assim, o clima é fantástico, né? Na minha apresentação mesmo, a gente tinha desde o empresário, já com o projeto de e-commerce no ar, como estudantes que estavam interessados em aprender e conhecer um pouquinho mais. E o formato do evento é muito bom, bem diferente da maioria dos eventos que a gente está acostumado. Eu gostei bastante da experiência. E quais os benefícios que tu acha que a tecnologia livre pode ter para a comunicação digital? Principalmente em termos de investimento, né? A vantagem das ferramentas de software livre é um custo bem menor em relação às plataformas tradicionais e a possibilidade dessas plataformas crescerem à medida que o empresário cresce no seu negócio. Tá certo. Obrigada, Paulo. E aí E aí E aí E aí